Curitiba Paraná Curitiba é um município brasileiro, capital do estado do Paraná, localizado a 934 metros de altitude no primeiro planalto paranaense, a mais de 110 quilômetros do Oceano Atlântico, distante 1.386 quilômetros a sul de Brasília, capital federal. Com 1.963.726 habitantes, é o município mais populoso do Paraná e da região sul, além de ser o oitavo do país, segundo estimativa populacional calculada pelo IBGE para 2021. Fundado em 1693, a partir de um pequeno povoado bandeirante, Curitiba tornou-se uma importante parada comercial com a abertura da estrada tropeira entre Sorocaba e Viamão, vindo, em 1853, a ser a capital da recém-emancipada província do Paraná. Desde então, a cidade, conhecida pelas suas ruas largas, manteve um ritmo de crescimento urbano fortalecido pela chegada de diversos imigrantes europeus ao longo do século XIX, na maioria, alemães, poloneses, ucranianos e italianos, que contribuíram para a atual diversidade cultural. Curitiba experimentou diversos planos urbanísticos e legislações que visavam controlar seu crescimento, que a levaram a ficar famosa internacionalmente pelas suas inovações urbanísticas e cuidado com o meio ambiente. A maior delas foi no transporte público, cujo sistema inspirou o Transmilênio, implantado em Bogotá, na Colômbia. Também conta com elevada posição nos indicadores de educação, a menor taxa de analfabetismo e a melhor qualidade no ensino básico entre as capitais. O Índice Mastercard de Mercados Emergentes 2008, criado com a intenção de avaliar e comparar o desempenho das cidades em diferentes funções que interligam os negócios e o comércio no mundo inteiro, posicionou-a como a 49ª com maior influência global. Curitiba foi classificada pelo Índice Verde de Cidades de 2015, realizado pela Siemens com a Economist Intelligence Unit, como a mais ambientalmente sustentável da América Latina. Também foi considerada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, uma das cidades criativas do Brasil em 2014, ao lado de Florianópolis. Em 2009, em pesquisa publicada pela revista Forbes, Curitiba foi citada como a terceira cidade mais sagaz do mundo, que considera esperta a urbe que se preocupa, de forma conjunta, em ser ecologicamente sustentável, com qualidade de vida, boa infraestrutura e dinamismo econômico. Curitiba recebeu a classificação de Cidade Global Gama por parte do Globalization and World Cities Study Group e Network, GAWC. Entretanto, alguns problemas socioeconômicos persistem. Em 2016, a capital paranaense foi classificada no 44º lugar entre as 50 cidades com as maiores taxas de homicídio do mundo. A etimologia do topônimo Curitiba é complicada e sofre mudanças segundo vários autores. Conforme Antenor Nascentes, é vocábulo de procedência língua tupi, curi, que significa pinheiro, mais tuba, um sufixo coletivo que tem como significado pinho, pinhal. Ex-curituba, na grafia oficial com ou, na primeira sílaba, permanecendo a ortografia corituba, que ocorre como, curé, significando, pinhão, mais, tiba, que significa, muito, ou, coré, mais, tiba, cujo significado ao todo é, pinheirame. Curitiba reúne determinados apelidos no decorrer de seu passado, sendo um dos mais famosos o de Cidade Sorriso. Conforme o que se diz, essa alcunha surgiu num documento ufanista como tentativa de reversão da famosa antipatia sofrida pelo povo da cidade. Outro título dado ao município foi o de capital ecológica, em função das políticas dirigidas para a sustentabilidade. O pinheiro do Paraná é a árvore típica e símbolo de Curitiba. O nome Curitiba vem do tupi e quer dizer pinheiral, ou seja, local onde tem muitos pinheiros. Embora com o crescimento da cidade muitas árvores tenham sido derrubadas, hoje há determinadas espécies que estão protegidas por lei ambiental que proíbe o corte em qualquer lugar da urbe. Outra espécie de árvore que faz parte do cenário curitibano é o ipê, amarelo e roxo, que está presente em praças e ruas da cidade. No parque linear que está sendo construído ao longo da linha verde estão sendo plantadas as árvores nativas de Curitiba como o pinheiro bravo e o dedaleiro. Curitiba conta com vários pontos turísticos, tais como o Museu Oscar Niemeyer. Também conhecido como Museu do Olho, o espaço foi inaugurado no dia 22 de novembro de 2002 com o nome de novo museu, com a conclusão do anexo foi reinaugurado em 8 de julho de 2003, recebendo a atual denominação. A Ópera de Arame Ópera de Arame é um teatro brasileiro, seu nome deriva do estilo construtivo, feito de tubos de aço e estruturas metálicas, coberto com placas transparentes de policarbonato, lembrando a fragilidade de uma construção em arame. O Largo da Ordem O Largo da Ordem é o coração do centro histórico de Curitiba e onde se encontra a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas, a mais antiga de Curitiba. Nos séculos XVIII, XIX e boa parte do século XX, o Largo era uma área de intenso comércio. Jardim Botânico O Jardim Botânico é um dos maiores cartões postais de Curitiba e o ponto turístico mais visitado da cidade. Sua principal atração, a estufa de 458 metros quadrados, inspirada na arquitetura europeia, abriga exemplares vegetais naturais e ornamentais da flora da mata atlântica, que cobre a Serra do Mar e a planície litorânea do Paraná. A construção de ferro e 3.800 peças de vidro, em espaço aberto, impressiona as levas anuais de turistas, desde a sua chegada pelos portões principais, da rua Engenheiro Ostoja Reguski. Antecedendo as icônicas três abóbadas, os jardins ao estilo francês, em canteiros geométricos, com o traçado da bandeira de Curitiba, replicado seis vezes, bem cuidados, com plantas renovadas a cada estação, e chafarizes, compõem o melhor cenário para fotos que correm o Brasil e o mundo. Na convergência das Alamedas, ao centro do terreno, uma fonte com a réplica da estátua Amor Materno, homenagem da colônia polonesa às mães paranaenses. Parque Bariguí. O Parque Bariguí é um dos maiores da cidade, sendo, também, um dos mais antigos, recebeu o nome do rio Bariguí, que passa em seu interior e foi represado para formar um grande lago. Parque Tinguí. O Parque Tinguí é um dos principais parques de Curitiba. Está localizado na região norte da cidade, no bairro São João. Curitiba situa-se no ecossistema chamado Floresta Umbrófila Mista, formada por campos e árvores que se entremeiam de capões de florestas com araucária, além de demais formações, como várzeas e matas ciliares. Na vegetação original ainda existem restantes da araucária angustifolia, as quais sobreviveram à civilização da atualidade. As araucárias estão em bosques particulares e públicos, agora protegidas pela legislação ambiental que impede a sua derrubada. A vegetação da cidade também é caracterizada pela existência de uma enorme quantidade de IPs roxos e amarelos. O município está localizado em domínio da Mata Atlântica, um dos biomas mais devastados do Brasil. Entretanto, a cidade ainda consegue manter uma imensa quantidade de áreas verdes em seu território para uma metrópole, tendo 64,5 metros quadrados de área verde por habitante, menor somente que a de Goiânia, que possui 94 metros quadrados e está em segundo lugar no mundo. Segundo a Organização das Nações Unidas, Curitiba possui um índice 5 vezes maior de área verde por habitante que o mínimo recomendável, que é de 12 metros quadrados. Tais áreas são compostas, fundamentalmente, por parques e bosques municipais, a proteger parte das matas ciliares de rios locais, como o rio Bariguí e o Iguaçu. Há também na cidade diversas praças e logradouros públicos, associados a vias públicas habitualmente bem arborizadas. No ano de 2007 a cidade ocupou o terceiro lugar numa lista das 15 cidades verdes do mundo, de acordo com o sítio estadunidense Griste. Dentre bosques e parques, Curitiba conta com cerca de 30 áreas verdes. Curitiba está localizada na região sul do Brasil, no leste do estado do Paraná, sobre a unidade geomorfológica denominada Primeiro Planalto Paranaense, especificamente na sua parte menos ondulada. É a capital da sexta unidade federativa mais populosa do Brasil. A área do município, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é de 435,036 quilômetros quadrados, sendo que 412,004 quilômetros quadrados constituem a zona urbana. Tem uma extensão norte-sul de 35 quilômetros e leste-oeste de 20 quilômetros e seus municípios limítrofes são Almirante Tamandaré e Colombo, Norte, Pinhais e São José dos Pinhais, Leste, Fazenda Rio Grande, Sul, e Campo Magro, Campo Largo e Araucária, Oeste. O município tem uma altitude média de 934,6 metros acima do nível do mar, sendo que a altitude máxima se encontra ao norte, equivalendo à cota de 1.021 metros, no bairro La Menha Pequena, concedendo-lhe uma aparência topográfica razoavelmente montanhosa constituída por declividades mais destacadas, por estarem próximas à Serra de Assungui. O ponto mais baixo se localiza no bairro do Caximba, às margens do rio Iguaçu, com altitude de 865 metros. Uma abundância de terrenos em forma de escadas são organizados em compartimentos altimétricos, classificando Curitiba com uma topografia ondulada, de morros levemente redondos, concedendo-lhe uma aparência relativamente média. Em torno da cidade estão os sedimentos da formação guabirotuba, os quais surgiram no Quaternário Antigo ou Pleistoceno, os quais ocuparam uma desativada e enorme depressão, constituindo a bacia de Curitiba. O município está situado no primeiro planalto paranaense, que Reinhard Mack descreveu, 1981, como uma zona de eversão da Serra do Mar até a escarpa devoniana, apresentando um plano de erosão recente sobre um desativado tronco de dobras. Separando Curitiba do litoral paranaense está presente a Serra do Mar, que pode ser vista da cidade em dias claros. Curitiba está na bacia hidrográfica do Iguaçu. Os mais importantes rios que formam seis bacias hidrográficas do território municipal são, além do Iguaçu, Atuba, Belém, Bariguí, Passaúna e o Ribeirão dos Padilhas, todas com aspectos similares de drenagem. A mais extensa bacia hidrográfica de Curitiba é a do rio Bariguí, que atravessa o município de norte a sul e cobre 139,9 quilômetros quadrados da área da municipalidade. Ao sul, tem-se a menos extensa bacia hidrográfica de Curitiba, a do Ribeirão dos Padilhas, com 33,6 quilômetros quadrados. Como o relevo de Curitiba é predominantemente mais alto ao norte do município, seis bacias hidrográficas, em sua totalidade, descem em direção ao sul da municipalidade, indo desaguar no rio Iguaçu, o mais importante de Curitiba, que, por seu turno, deságua no Paraná, no extremo oeste do estado. Devido a algumas peculiaridades, as chuvas habitualmente causam enchentes significativas nos rios de Curitiba, provocando a regularidade das cheias, o que preocupa constantemente a população e a administração pública. Hoje em dia, depois de muitos estudos a respeito dos cursos de água locais, os rios, em sua quase totalidade, estão sendo canalizados. Curitiba tem um clima temperado oceânico, CFB, de acordo com a classificação climática de Copenhagen, com temperaturas médias abaixo de 18 graus Celsius nos meses de inverno, caindo por vezes para perto de 0 graus Celsius, em dias mais frios. Por outro lado, o clima local também é influenciado pelas massas de ar seco que dominam o centro-sul do Brasil, trazendo tempo frio e sem chuva em especial no inverno, quando a ocorrência de geadas é comum. As precipitações são abundantes durante o ano todo, sem a ocorrência de uma estação seca. Muitas vezes, frentes frias vindas da Antártida e da Argentina trazem tempestades tropicais no verão e ventos frios no inverno durante todo o ano. A ocorrência de neve e outras modalidades de precipitações hibernais, como a chuva congelada, é registrada em média uma vez a cada dez anos, podendo ocorrer mais de uma década sem registro e mais de um em uma mesma década, sendo, portanto, fenômenos de frequência irregular. A nevada de 17 de julho de 1975, que durou mais de três horas, foi uma das mais intensas e deixou a cidade coberta de neve. Há também registros não oficiais de ocorrência do fenômeno, em fraca intensidade, nos anos de 1905, 1933, 1955, 1965, 1983 e em 1988. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, em MET, desde 1931 a menor temperatura registrada em Curitiba foi de menos 5,4 graus Celsius em 2 de setembro de 1972 e a maior atingiu 35,5 graus Celsius em 2 de outubro de 2020, superando o recorde de 17 de novembro de 1985, quando a máxima foi de 35,2 graus Celsius. O maior acumulado de precipitação registrado em 24 horas foi de 146,2 milímetros em 22 de fevereiro de 1999, seguido pelos 128,2 milímetros em 21 de junho de 2013. Desde janeiro de 2003, a maior rajada de vento alcançou 26,7 metros por segundo, 96,1 quilômetros por hora, em 30 de junho de 2020, e o menor índice de umidade relativa do ar foi de 12% em 5 ocasiões, a mais recente em 14 de agosto de 2018. Obrigado por assistir!